aí ó 19 novia graúdo com muita raça para vender com preço 19 é de melhor a melhor será que é boa? capa de revista mesmo, uma garroteira filé boa do caba tá na roça faz 19 matriz aqui, coisa boa ó, bota as outras uma garroteira boa de raça demais deixa eu ir subindo pra cá agora, dragazão afina nela é de luxo mesmo, a garroteira quem quer pra criar, boa de raça demais a garroteira é anuviada do tabapuã filé faz outro ó deixa ele ver tudo né 19 pode fechar aqui aí nós botamos ela roçando ó, ó ó, mó de anuvia boa da gota, ela tá suja de lama, isso é lama nela só tem uma amarela e as outras é suja de lama, é toda bem branquinha vai, ouh 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 , ó ó oh 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 hole sei lá more, pode chover aí, só tem uma amarel enormously óh ouh 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 hol off oh 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 da good o vídeo já tá tranquilo é um novo garrota filé o que é pra criar com muita raça tá aqui aqui nós fecha agora pronto fecha aí agora pra elas ir cuando aqui o moedinho no rio a boca da boca é massa de mal acaba no meio dela não pra partida de nada não oh 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 as garrotas as garrotas é pra tomar a cria ah, não, não , não é, não é